Você que é cidadão de bem e que acha um absurdo a forma como os bandidos estão armados no Brasil hoje, assista esse vídeo. Seguramente um dos primeiros produtos do grupo de trabalho vai ser esta sugestão, indicação ao presidente Lula de revogações de atos que recomponham para o futuro o sistema de controle e nós ponhamos fim ao liberô geral. O liberô geral é um fracasso, alimenta a violência e coloca armas na mão do crime organizado. Flávio Dino também se posiciona... Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, desarmar esse país. ...discurso, né? Eles falam que é para tirar a arma da mão das pessoas por causa do crime organizado. Mas vamos ouvir a fala do antigo ministro do Lula, que ele já nem está mais entre nós, mas que foi antes de começar a implementar a cultura de desarmamento no Brasil e essa lei, que é o Estatuto do Desarmamento, que é a 10.826, vamos ver realmente sobre o que se trata de desarmar o povo. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Ele pretende tirar essa arma do homicídio acidental. Vou repetir as palavras do ministro do governo Lula. O desarmamento não pretende tirar as armas dos bandidos. O que todo mundo quer saber, ministro, é quando as armas dos bandidos serão tiradas. Então, vamos. ... ... ... Tchau.